Presidente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato e dá por aprovada e a solicita sua subscrição. Essa reunião se destina para esse era a matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições apresentadas. Vem à mesa requerimento do deputado Guilherme da Cunha, que requer que seja retirado de pauta o projeto 561. Vamos colocar em votação nominal. Consulto como vota a deputada Celise Laviola quanto à retirada do projeto. Eu voto a favor do requerimento, presidente. Perfeitamente. Deputado José Reis, como vota quanto à retirada do projeto. De acordo, senhor presidente. Deputado Guilherme, consulto a vossa excelência como está para votar o requerimento. Eu voto sim, senhor presidente. Também esse deputado vota sim quanto à deputada Ana Paula, que está agora entrando aqui. Consulto a vossa excelência, deputada Ana Paula, como vota a vossa excelência quanto à retirada do projeto de lei. Voto sim, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Consulto também o deputado Bruno Enger, dando boas-vindas, como vota a vossa excelência quanto à retirada do projeto. Retirada de pauta. Voto favoravelmente, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos fazer e suspender um minuto para as providências aqui de andamento desta reunião. Então, antes, aqui para a nossa Assembleia. Estão suspensos os nossos trabalhos. Por um minuto. Para o último lugar da primeira fase, vamos colocar em votação o requerimento do deputado Zé Reis, de inversão de pauta, como vota o deputado Celise. Voto sim, presidente. Perfeitamente, deputado Zé Reis, como vota a inversão de pauta. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos, queremos registrar a presença, como vota a vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme, como vota a inversão de pauta. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ana Paula, como vota a inversão. Voto sim, presidente. Perfeitamente, deputado Bruno Engel, como vota a inversão da pauta. Bom dia, beleza. Voto sim, senhor presidente. Perfeitamente, está aprovado o requerimento de inversão de pauta. Assim sendo, passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeitas ao plenário, apreciação do plenário. Abrindo a nossa pauta de hoje, temos o projeto de lei 1.353, do deputado Ione Pinheiro. Dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto. Consulto-se a relatora, deputada Celise da Viola, está em condições a proferir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 1.010, de 2011, dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública e privada de saúde e da outras providências. O projeto em exame objetiva instituir uma política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. Outro sim, o artigo 5º do projeto institui no calendário oficial de eventos do Estado a semana de prevenção e combate à depressão pós-parto a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 28 de maio, Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Uma vez identificados os objetivos da proposição, cumpre passarmos a sua análise jurídica constitucional. O artigo 198 da Lei Maior estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Um, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Dois, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Três, participação da comunidade. A Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, em seu artigo 7º, estabelece como um dos princípios do SUS a integralidade da assistência entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. O Ministério da Saúde desenvolve desde 2004 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a qual, entre outros objetivos, busca promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada. Além disso, com a finalidade de organizar uma rede de cuidados para assegurar a mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao portério, o Ministério da Saúde editou a portaria número 1459, de 24 de 6 de 2011, instituindo-se a Rede Cegonha no âmbito do SUS. A Rede Cegonha tem por objetivos fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos 24 meses. Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade e reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal. À vista do exposto, resulta claro que a matéria versada no projeto em exame, que consiste na instituição de uma política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, já se encontra disciplinada em nosso ordenamento jurídico. Não obstante, entendemos que possa ser fixada uma medida relativa à identificação e ao tratamento da depressão pós-parto, no bojo da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. No que tange ao disposto nos artigos 5º e 6º da proposição, que visa instituir a Semana da Prevenção e Combate à Depressão Pós-parto, observamos que o postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, não há vedação ao exercício da competência pelo Estado. Cabe destacar que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3069, o Supremo Tribunal Federal acervou que, considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa da proposição em análise. Cumpre-se ali entrar que a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critérios para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a instituição de data, no âmbito do Estado, obedecerá o requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio de realização de consultas e audiências públicas, devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. A comprovação da realização de consultas ou audiências públicas deve acompanhar a proposição. Não obstante, é estabelecido no artigo 5º da referida lei que a tramitação das proposições recebidas em data anterior a dar entrada em vigor dessa lei, observará as normas vigentes de seu recebimento. Assim sendo, tais parâmetros não alcançam a proposta em exame. De acordo com o artigo 173, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do regimento interno, essa relatora deve também se manifestar a respeito dos projetos de lei 4.016, de 2017, e 1.526, de 2020, anexados à proposição em análise, em razão da similaridade de conteúdo entre as proposições. Entendemos que todos os argumentos apresentados, neste parecer, se aplicam também aos projetos anexados. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.358, de 2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, institui o sistema de conscientização sobre a depressão pós-parto e acrescenta dispositivo à Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a semana de conscientização sobre a depressão pós-parto a ser realizada anualmente na semana em que recair, o dia 28 de maio, Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Parágrafo único. Durante a semana que se refere o CAPT, o Estado promoverá ações educativas com informações sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao COERPEA. Artigo 2º. Fica acrescentado ao inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, a seguinte à linha K. Artigo 3º. Artigo 3º. Garantia de acesso para a mulher a serviços de atenção à saúde destinados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao COERPEA. Artigo 3º. Esta lei entrevegou na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Para discutir o deputado Guilherme, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Celise. Aqui em cumprimento pelo excelente parecer apresentado. Eu fiquei apenas com uma dúvida, por desconhecer em detalhes os termos da Lei nº 22.422, se, com essa modificação, com o substitutivo apresentado, a exigência de ações, como disposto no projeto original, que era para toda a rede pública ou privada, e por rede pública no projeto original, alcançando, inclusive, a rede pública dos municípios ou da União, o que seria, a meu sentido, inconstitucional, o Estado legislar sobre o serviço público de outros entes da federação, e também a rede privada, se isso ficou restrito apenas ao serviço do próprio Estado, ao serviço público estadual. É para um desconhecimento da Lei nº 22.422 que faço o questionamento. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra, deputada relatora. Eu gostaria de pedir ao senhor que suspendesse por uns minutinhos a reunião para a consultoria me detalhar essa formalidade legal. Perfeitamente. Eu estive estabelecendo diretrizes e no âmbito unicamente estadual. Muito bem. Consulto se o Luiz Deputado Guilherme está satisfeito com os agradecimentos. A dúvida está sanada. Agradeço pela resposta ágil e precisa. sinto-me confortável com os termos do parecer e a conclusão da relatora. Já até antecipo, não sei se faremos a votação nominal, mas já até antecipo, voto favoravelmente ao parecer. Muito obrigado, então, V. Exª. Continuo em discussão, encerro-se a discussão. Agora vamos em votação. Consulto como vota o deputado vice-presidente Zé Reis. Voto sim, Sr. Presidente, de acordo com o relator. Deputado Charles Santos, como vota? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Guilherme, como vota? Consulto, V. Exª. Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado. Deputado Celise da Viola, como vota? Voto sim, Sr. Presidente. Perfeitamente. Deputada Ana Paula, como vota? V. Exª. Voto sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Diante exposto, está aprovado... Ah, o deputado Bruno Enger, consulte-se, V. Exª. V. Exª. Voto sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Deputado Dalmo Ribeiro, também vota sim. Diante exposto, está aprovado a proposição. Vamos seguindo o projeto de lei nº 1.721, do deputado Luiz Humberto Carneiro, altera a lei nº 12.174, de 20 de janeiro de 1999, deputada relatora Celise Laviola. Consulte-se, V. Exª. Está em condições de emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, projeto em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 730, de 2011, que, por sua vez, resultou do desarquivamento do projeto de lei nº 2.095, de 2008, que altera a lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999, que proíbe o transporte de passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal. Inicialmente, importa ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura anterior, oportunidade em que a Comissão de Constituição e Justiça analisou detidamente a matéria no que se refere ao juízo de admissibilidade, Como não houve mudança legal superveniente que propiciasse nova interpretação, ratificamos o posicionamento manifestado anteriormente e reproduzimos a fundamentação apresentada na ocasião. O projeto de lei em análise pretende alterar a lei nº 13.174, de 1999, que proíbe o transporte de passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal. O artigo 2º da referida lei trata de duas hipóteses em que é admitido o transporte de passageiros em pé. Em linha com itinerário praticamente urbanizado, classificada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DRMG, como linha semi-urbana, que apresente intensa variação de demanda de passageiros ao longo do dia e em caso de prestação de socorro. A proposição pretende alterar a primeira hipótese de modo a autorizar o transporte de passageiros em pé nos trechos não superiores a 50 quilômetros. Propõe também a revogação do parágrafo 2º do artigo 3º da referida lei, que trata da aplicação de penalidade no caso de descumprimento da norma legal. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, verifica-se que o Estado está autorizando, constitucionalizado constitucionalmente a fazê-lo. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 2349, dígito 7, do Espírito Santo. Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. Não há, tampouco, vício na iniciativa parlamentar para deflagrar o projeto legislativo. A Constituição da República dispõe, no seu artigo 22, inciso 27, que compete à União legislar sobre normas gerais de contratação. Verifica-se, então, que cabe à União a edição de normas gerais aos Estados às normas suplementares. O projeto de lei em análise visa suplementar a norma geral editada pela União nos termos da nota técnica nº 002, de 2008, elaborada pela Subsecretaria de Transportes e encaminhada a essa Assembleia Legislativa, por meio do ofício nº 200, barra 2008, da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. O projeto vem realmente corrigir distorções contidas na Lei 13.134, de 1999, como, por exemplo, a penalidade de cassação da concessão ou permissão em rebelia ao que dispõe a Lei Federal 8.987, de 1995. Destaque-se ainda que o referido projeto está em perfeita sintonia ao que dispõe o regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário e Metropolitano de Passageiros editados pelo Decreto 44.603, de 2007. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1721, de 2015. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar agora em votação o parecer. Consulto como voto o deputado Bruno Enger. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos, como vota. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme, como vota. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula, como vota. Voto sim, presidente. Deputada Celise da Viola, como vota. Eu voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Em decorrência, sim, está aprovado a proposição nº 1721. Passamos agora para o projeto 230 do deputado Noraldino Júnior. Dispõe-se sobre a gravação em áudio, vídeo, processo licitatório e sua transmissão ao vivo. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulto se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 230, de 2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no portal da transparência do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei pretende exigir que todo o processo licitatório realizado pelos órgãos e entidades da administração pública e estadual, direta e indireta, excluídos os pregões eletrônicos, seja gravado em áudio e vídeo e transmitido por meio da internet no portal da transparência do Estado de Minas Gerais. Nos termos da proposição, esse registro abrangerá as fases do processo licitatório de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de seu julgamento e classificação. Por fim, o projeto exige poder público que mantenha devidamente arquivadas as gravações realizadas. Por sua vez, o projeto de lei anexado, projeto nº 1387-2020, também pretende dispor sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no portal da transparência do Estado de Minas Gerais. O referido projeto também determina que todo o processo licitatório realizado pelos órgãos e entidades da administração pública e estadual, direta e indireta, excluídos os pregões eletrônicos, será gravado em áudio e vídeo e transmitido por meio da internet no portal da transparência do Estado de Minas Gerais. Prevê ainda que a gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes contendo documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta, com os requisitos do edital, seu julgamento e classificação de acordo com os critérios de avaliação constante do edital, gravações extras que deverão ficar arquivadas por cinco anos. Apresentada uma síntese das proposições, passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos relevantes para a discussão do tema. Em relação ao aspecto da competência legislativa, nos termos do artigo 22, inciso 27, da Constituição da República, de 1988, compete privativamente à União Federal editar as normas gerais sobre licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distritos Federais e Municípios. Isso significa que compete à União editar apenas as normas gerais, sendo que ao Estado remanece a competência suplementar para legislar sobre o assunto, conforme o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, desde que observadas as normas gerais federais. Assim, cada Estado, bem como os municípios, possui a competência para legislar sobre procedimentos administrativos, sendo a licitação exatamente um deles. No exercício de sua competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos, a União Federal editou a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Nos termos do artigo 3º, da referida Lei Federal, um dos princípios que deve nortear o processo licitatório é exatamente o da publicidade. Especificamente quanto ao procedimento de abertura dos envelopes, julgamento da habilitação e das propostas, o artigo 43, parágrafo 1º da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece expressamente que ele será realizado sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará a ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Portanto, o Estado possui competência para complementar as normas gerais de licitação e contratos previstos na lei citada, detalhando-os de forma a conferir maior aplicabilidade ao princípio da moralidade administrativa, evitando-se fraudes e consequentes prejuízos aos cofres públicos. No que se refere ao aspecto da iniciativa, também não vislumbramos óbvios jurídicos, uma vez que a matéria não se encontra inserida no rol de iniciativa privativa de determinada autoridade ou órgão, sendo lista a deflagração do processo legislativo por proposição de autoria parlamentar. Quanto ao conteúdo da proposição, entendemos que ele se encontra compatível com o ordenamento jurídico em vigor, trazendo medidas concretas e importantes para assegurar a aplicabilidade aos princípios constitucionais, a moralidade administrativa, impessoalidade, publicidade e eficiência. A prevenção e o combate a atos que visam frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do processo licitatório público tem merecido esforço por parte do legislador. Prova disso, ela é federal nº 12.846, de 2013, conhecida como lei anticorrupção, que tipifica como atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Tudo isso nas alíneas A até E do inciso 4 do artigo 5º. Não há dúvidas de que a gravação em vídeo das principais fases do processo licitatório é instrumento extremamente eficiente para coibir as citadas práticas fraudulentas, conferindo ainda uma maior modernização aos procedimentos de contratação pública do Estado. Realizando um levantamento dos custos de mercado para a aquisição de equipamentos necessários para a gravação, armazenamento e transmissão das sessões dos processos licitatórios, é possível concluir que a estimativa de despesa necessária para dar início à implantação das medidas previstas no projeto é de R$ 2.050,00 por órgão e entidade estatal competente para promover certames. Na estrutura atual do Estado de Minas Gerais, tem-se aproximadamente 72 órgãos e entidades promotores de certames licitatórios. Dessa forma, caso todos ainda não possuam os equipamentos necessários para a implementação das gravações, armazenamento e transmissão das sessões, a despesa total é estimada em R$ 147.600,00 para fins de cumprimento do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. A realização da análise da adequabilidade da repercussão financeira da proposição no orçamento público competirá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 102, inciso 7, do regimento interno dessa Casa Legislativa. Atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 173, estendendo os argumentos agora apresentados ao projeto de lei anexado à presente proposição. No entanto, o projeto de lei nº 1387, 2020, nos artigos 3º e 4º, apresenta sugestões diferentes das previstas no projeto ao qual foi anexado. Ele propõe que a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório seja arquivada pelo prazo de 5 anos e que a vigência da lei se inicie apenas 90 dias após a publicação. No que concerne esses pontos específicos, entendemos que a proposta trazida no referido projeto dá ao tema um tratamento mais adequado, garantindo maior segurança jurídica relativamente ao prazo de armazenamento dos vídeos, como também um tempo maior de adaptação dos órgãos e entidades públicas para início da gravação dos processos licitatórios, razão pela qual sugerimos o substitutivo nº 1, a seguir redigido. Ele também promove a alteração da exigência de transmissão ao vivo no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais para a publicação do vídeo na internet, no sítio eletrônico oficial do órgão e entidade, tratando-se de medida capaz de alcançar a mesma finalidade de publicização das fases importantes do processo licitatório, com custos menores. Ante os argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 230, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua publicação por meio da internet, no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O processo licitatório realizado pelos órgãos e entidades da administração pública e estadual, direta e indireta, será gravado em áudio e vídeo e publicado por meio da internet, nos seus sítios eletrônicos oficiais. Artigo 2º. Para efeito do disposto no artigo 1º desta lei, a gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. Parágrafo único. Excluem-se do disposto nesta lei os processos licitatórios realizados por meio de pregões eletrônicos na internet. Artigo 3º. A gravação em áudio e vídeo do processo licitatório será armazenada em meio digital pelo prazo de cinco anos contados da sua realização. Artigo 4º. Essa lei entre em vigor após os decorridos 90 dias da sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Consulto como voto o deputado Bruno Engel. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Sim, senhor presidente. Deputado Charles, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Deputada Celise da Viola, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Dalmo, vota sim também. Assim sendo, está aprovada a proposição. Vamos seguindo. Temos agora o projeto 853 do deputado Tito Torres. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. Deputado Guilherme da Cunha. Consulto se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 853 de 2019. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe autoriza o poder executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 853, de 2019, autoriza o poder executivo a doar ao município de Itabira o imóvel com área de 3.016 m², situado na Avenida das Rosas, bairro São Pedro, naquele município registrado sob o nº 6.493, a folha 50, do livro 2, traço 3, traço C, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itabira. Estabelece, ademais, que o bem passará a compor o patrimônio público municipal em caráter definitivo, ficando suprimidos prazos e outros condicionantes. Todavia, verifica-se que a lei nº 16.704, de 25 de abril de 2007, já autorizou o poder executivo a doar o mencionado imóvel ao município de Itabira, determinando ainda sua destinação à instalação de unidade administrativa municipal, bem como a reversão da coisa ao patrimônio do Estado, se, fim do prazo de 10 anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a finalidade prevista. Em 2007, foi lavrada a escritura pública de doação do imóvel, registrada a folha 71, do livro 1653N, do cartório do Nono Fuiste Notas, da comarca de Belo Horizonte. O prazo de 10 anos, inicialmente fixado, se exauriu em 2017. Segundo informa o Poder Executivo, a administração local solicitou a dilação de tal prazo, o argumento de que a crise vivida pelo município havia inviabilizado o cumprimento da finalidade no tempo inicialmente acordado. A pretensão de otorgar nova autorização para a alienação do imóvel, eliminando-se as cláusulas de destinação e de reversão, não encontra ressonância no ordenamento constitucional. Isso porque a proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública deve preponderar o que é conveniente para a coletividade. Assim, em todas as proposições em que essa Assembleia autoriza a alienação dos bens estaduais, assim como a alteração das normas dessa natureza em obediência ao artigo 18 da Constituição do Estado e ao artigo 17 da Lei Federal 8666, de 93, é fundamental que consta em dispositivos indicando o fim público que se pretende atribuir à coisa e o prazo estabelecido entre os entes para o cumprimento de tal fim, sob pena de reversão ao patrimônio estadual. Ademais, a destinação prevista na Lei Autorizativa Originária, Instalação de Unidade Administrativa Municipal, revela-se suficientemente genérica, podendo-se adequar aos mais variados projetos gerenciais. Não há razões, portanto, para que o Estado, em prejuízo do interesse público que deve reger sua administração patrimonial, libere o donatário da responsabilidade de implementar a finalidade em comento, visto que praticamente qualquer uso público dado pela municipalidade à coisa poderia ser interpretado como satisfatório ao cumprimento da destinação. Essa é também inteligência da nota técnica nº 122, de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, encaminhada a essa casa pela Secretaria de Estado de Governo, em que o Poder Executivo sugere a concessão de novo prazo ao município do donatário. Nesse quadro, mantida a destinação originária, que, segundo juízo lançado por essa Assembleia Legislativa, quando a autorização da alienação, revela-se não só juridicamente admissível, mas também conveniente e oportuna. Mostra-se plenamente possível que o projeto estabeleça um novo prazo de reversão do imóvel em atenção às dificuldades e exigências concretamente verificadas pela administração local. Nesses termos, apresentamos o substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para adequar o texto da proposição às balizas constitucionais e à técnica legislativa. Em face ao exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 853, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, redigido a seguir. Substitutivo nº 1. Concede novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.704, de 25 de abril de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabir o imóvel que especifique e dá outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Art. 1º. Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.704, de 25 de abril de 2007, o prazo de cinco anos contados à data de publicação desta lei, para cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 16.704, de 2007. O imóvel de que trata a Lei nº 16.704, de 2007, reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo previsto no artigo 1º dessa lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 16.704, de 2007. Art. 3º. Fica revogado o artigo 2º da Lei nº 16.704, de 2007. Art. 4º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Como vota a deputada Celise da Viola? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Engel? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim também. Assim sendo, o projeto está aprovado. Passamos agora o projeto 1042, do deputado Coronel Henrique, Dr. Paulo. Esse aqui que está por último. Identificando o projeto de lei 1138, do deputado João Leite, que dispõe procedimentos para comunicação de notificação de atuação decorrente de infração de trânsito. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, V. Exª. Está habilitado a emitir o parecer. Habilitado, Sr. Presidente. Uma palavra a V. Exª. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em análise pretende, em síntese, garantir que o proprietário do veículo ou infrator devidamente identificado sejam comunicados do auto de infração de trânsito nos prazos e condições previstos na legislação nacional. Estabelece que a comprovação da ciência da notificação de autuação de trânsito poderá ser feita por qualquer meio ou mecanismo tecnológico disponível que tramita, que permita, melhor dizendo, a constatação de seu recebimento pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator nos termos de regulamento. E que somente após o transcurso do prazo de 30 dias para a emissão da notificação ou constatada a impossibilidade de comprovação de sua ciência, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, poderá valer-se da publicação digital. À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto estabelece regras de trânsito e invade a esfera privativa da União para legislar sobre a matéria, contrariando o disposto no artigo 22, inciso 11, da Constituição da República. Todavia, um exame mais atento da proposição revela que não se trata propriamente de norma de trânsito e sim de procedimento administrativo sobre notificação de infração de trânsito. É preciso cautela para não confundir normas de trânsito as quais são da alçada privativa da União com o procedimento administrativo, assunto que se encarta na competência dos demais entes da Federação Brasileira, os quais poderão tomar as medidas que lhe parecerem mais adequadas para a defesa do interesse público. O projeto não estabelece penalidades de trânsito nem altera a sistemática normativa federal sobre a classificação das infrações, mas, tão somente, prevê regras de feição procedimental para a efetivação das notificações de trânsito, de modo a reforçar a garantia da comprovação da sua ciência pelo proprietário ou infrator em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa. Regras estas compatíveis com o disposto no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro e com a resolução 619 de 6 de outubro de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito. É importante registrar que tramitou em outra legislatura o projeto de lei 1579 de 2015, também de autoria do deputado João Leite, que dispunha sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN por remessa postal. Essa proposição foi aprovada por esta casa legislativa, mas vetada integralmente por razão de interesse público, haja vista que restringia a notificação à via postal com aviso de recebimento, bem como em razão do seu custo ao erário. A proposição ora veiculada não apresenta os referidos vícios, posto que prevê a utilização de qualquer meio ou mecanismo tecnológico disponível que permita a constatação do recebimento pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator da notificação da autuação de trânsito, estando, portanto, em consonância com as normas federais e constitucionais. Nota-se que o foco da proposta é garantir o exercício do direito à ampla defesa, reforçando a necessidade de comprovação da ciência do proprietário do veículo ou condutor infrator acerca da notificação da autuação de trânsito. Apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido com o escopo de proceder a correções de ordem de técnica legislativa, bem como adequar o prazo para a defesa de autuação que deve constar do edital aquele previsto na legislação federal sobre o tema. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 1138 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Dispõe sobre os procedimentos para a comunicação de notificação de autuação por infração de trânsito. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 a notificação de autuação por infração de trânsito emitida em decorrência da lavratura de auto de infração consistente será comunicada ao proprietário do veículo ou ao infrator devidamente identificado nos prazos e condições previstos na legislação nacional e nesta lei. Artigo 2 a notificação de autuação será emitida no prazo máximo de 30 dias contados da data de constatação da infração exceto quando o autor de infração contiver a assinatura do infrator hipótese em que este será considerado devidamente notificado no momento da lavratura do auto. Artigo 3 a comprovação da ciência da notificação de autuação poderá ser feita por qualquer meio ou mecanismo tecnológico disponível que permita a constatação de seu recebimento pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator nos termos de regulamento. Artigo 4 transcorrido o prazo a que se refere o artigo segundo e constatada a impossibilidade de comprovação de ciência da notificação de autuação o departamento de trânsito de Minas Gerais DETRAN-MG fará publicar no diário oficial do estado e em sua página da internet edital contendo pelo menos primeiro a identificação do veículo infrator e o local a data e a hora em que a infração foi cometida segundo a identificação do proprietário do veículo ou quando possível do condutor do veículo terceiro a especificação da infração cometida e da penalidade prevista quarto o prazo para apresentação de defesa de autuação que não poderá ser inferior a 15 dias contados da data de publicação do edital artigo 5º esta lei entre vigor na data de sua publicação este ao parecer senhor presidente da aula muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação consulta deputado selize como vota eu voto sim no parecer deputado presidente deputado Bruno Engel como vota voto sim senhor presidente deputado Zé Reis como vota sim senhor presidente deputado charles como vota voto sim senhor presidente deputado guilherme voto sim senhor presidente deputada Ana Paula voto sim presidente Muito obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim também. Aprovada a proposição. Queremos, com muito prazer, registrar também o acompanhamento dos alunos da Fundação Getúlio Vargas, que estão nos acompanhando. Tenho muita alegria. A notícia foi nos dada pelo deputado Guilherme. Queremos agradecer mesmo a participação de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Passamos agora ao projeto 1.264 de autoria do ilustre vice-presidente desta comissão, deputado Zé Reis. Projeto 1.264, primeiro turno, acrescenta o inciso 5º a 7º, no artigo 2º do inciso 10º do artigo 3º da Lei 15.910, de 21 de dezembro de 2005. Estou em condições de emitir o parecer como relator e faço da forma seguinte. Queríamos agradecer o autor da proposição. A presente proposição visa acrescentar três incisos do artigo 2º da Lei 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que estabelece os objetivos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO. Além disto, o projeto acrescenta o inciso 10º do artigo 3º da referida lei, para incluir como recurso do FIDRO 30% dos recursos acrescentados pelo Estado em aplicação de multas ambientais. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, consoante ou depois visto no inciso 1º do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece competência concorrente para legislar sobre o direito financeiro. Os novos objetivos a serem acrescentados à referida Lei 15.910, de 2005, conforme proposto, estão em sintonia com os objetivos da FIDRO. Evidentemente, as comissões de mérito da Casa deverão se debruçar sobre a matéria e bem como a necessidade e importância da previsão dessas novas finalidades apresentadas pelo autor. Quanto à previsão de destinação de 30% dos recursos arrecadados pelo Estado com aplicação das multas ambientais, consideramos que, a princípio, ela não implica alteração na estrutura, na composição do fundo, motivo pelo qual merece tramitação pelo Parlamento Mineiro. Assim sendo, não vislumbramos óbvios constitucionais ou legais ao procedimento da demanda. De toda forma, algumas questões poderão ser efetivamente analisadas pelas comissões de mérito, como, por exemplo, o eventual impacto de destinação e multas ambientais no mencionado fundo. Assim sendo, pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto 1.264. Este é o nosso parecer, em que queremos cumprimentar o ilustre autor da proposição, deputado Zé Reis, pela importância da matéria que ora apresenta aqui na nossa comissão. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir o autor da proposição, deputado Zé Reis. Senhor presidente, neste momento, relator dessa matéria, o Projeto de Lei 1.264.2019, de nossa autoria, a quem quero parabenizar pela forma singular, prática, dedicada a esse parecer tão técnico e tão cristalino. E de tamanha contribuição para o nosso Estado de Minas Gerais, e de tamanha contribuição para efetivamente implantar uma política de respeito ao meio ambiente, de respeito à vida, propriamente dito, no cenário nacional. Eu quero aqui, senhor presidente, ontem tive a oportunidade de estar com a nova secretária Marília Carvalho, de forma após a sua posse, a nova secretária de meio ambiente, a nova secretária de SEMAD, da qual me surpreendeu, na sua visão no todo de secretaria, na sua visão no todo de cuidar do meio ambiente, e na sua visão também no todo de cuidar de quem compõe esse meio ambiente, de quem compõe efetivamente que é o ser humano, que é a estrutura produtiva, que é a sociedade como um todo. E em uma semana, em uma semana que o Norte de Minas, de onde venho, recebe o impacto de operações ambientais, proibindo produtores que estão lá há 20, 30, 50 anos produzindo, com famílias que têm lá há 300 anos produzindo, e hoje estão lá com a sua propriedade embargada, que estão hoje lá com a sua propriedade a custo-vil, a valor-vil, sob o argumento de que a legislação alterou, que a legislação mudou. Cito exemplos da nossa cidade de Chapada Gaúcha, cidade de hoje que produz praticamente 50% da semente de capim do estado de Minas Gerais, propriedades lá investidas pelos nossos gaúchos, de 3, 4 milhões de reais, onde tem aplicações de multas de 5 milhões, 6 milhões de reais. Ou seja, jamais será paga, o meio ambiente ficará com prejuízo, o cidadão ficará com prejuízo, e o estado de Minas Gerais com mais prejuízo ainda, desincentivando, desestimulando quem quer produzir. E aqui eu cito minha cidade de Januária, Barranqueira, responsável por praticamente 60% da água da transposição do Rio São Francisco no Nordeste, mas, mesmo com tanta água concentrada, infelizmente ainda temos gente morrendo de fome. Mesmo com tanta água concentrada, mas, infelizmente, ainda temos gente, crianças morrendo por desenteria, porque não tem água enganada. E aí essa mesma foto repete, lá na minha querida cidade de Montalvânia, com vários empreendimentos, pivôs de produção, da mesma forma, lá no projeto Jaíba, o maior projeto de irrigação da América Latina, mesmo um projeto fomentado pelo governo, pelos governos anteriores, mas hoje está embargado. Então, inclusive nessa mesma tônica, nessa mesma linha, estaremos amanhã em Brasília, com o ministro Rogério Marinho, da importância desse projeto de lei, que é também aplicar a multa. Mas não só aplicar a multa e ficar por isso, mas poder permitir que essa multa volte à sociedade por meio de guardar essa água, especificamente a água das chuvas. Nós que estamos em um período, cada ano que passa mais quente, prova disso é uma divulgação da data de hoje, do Instituto Nacional de Meteorologia, de um alerta emitido hoje, da possibilidade de mortes, ou seja, de ceifar vidas por calor de 34 cidades no estado de Minas Gerais. Ou seja, um aumento da temperatura superior a 40 graus, da possibilidade, inclusive, do quadro de hipertemia, hipertemia, onde ultrapassa as 40 graus e comprometer a falência múltipla dos órgãos, inclusive da possibilidade de Belo Horizonte, para o próximo, para esse final, para essa quarta-feira, dia 7, espera superar o recorde de calor registrado na história. Ou seja, significa que a legislação precisa ser aprimorada, os incentivos lá na ponta ser dados para justamente permitir que aquele assoreamento daquela vereda, daquele rio, daquela areia que vem a 5, 10, 20, 50 quilômetros seja barrado lá. Inclusive, para quem foi criminoso, ser punido com a forma criminosa, mas também que o meio ambiente seja compensado com guardar essa água lá a 5, 6, 10 quilômetros de distância e, da mesma forma, essa chuva, essa água que ir embora em meia hora, em duas horas ou no próprio dia, ela perdure por três meses, seis meses, dez meses e sucessivamente. Ou seja, eu falo em nome do sertão, mas não só do sertão, mas de todo o estado de Minas Gerais da necessidade de fomentarmos a quem quer produzir e de guardarmos a santa água que todos os anos vem, mas o quadro é fato que está na contramão é que os indicadores de calor, os indicadores na nossa capital, ontem tinha bairros que não tinha água na região metropolitana, na região metropolitana especificamente, não tinha água para beber. Ou seja, as companhias com problema de captação de água. Então, é de gota em gota que se faz um rio, é de gota em gota que se faz o volume de água. Então, parabéns pelo relatório, essa inovação na legislação ambiental, especificamente, de permitir que evite o assoreamento, permitir guardar essa água da chuva é de suma importância. Parabéns pelo vosso relatório e aqui conclamo aos nossos companheiros, aos nossos pares parlamentares, que aqui está aqui o Charles, está aqui o Bruno, está aqui a Celise, da mesma forma, a Ana Paula de forma remota, o nosso querido Guilherme, juntamente com o nosso presidente, relatou que possamos votar favorável e essa matéria possa tocar para as demais comissões de méritos e para o plenário e, efetivamente, a política ambiental surtiu efeito lá na vida do cidadão e no meio ambiente como um todo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vossa excelência. Continua em discussão o parecer. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, parabenizando o autor da proposição pela importante sugestão feita ao nosso ordenamento jurídico, também parabenizando vossa excelência pelo parecer objetivo, técnico e bastante qualidade. eu fiquei, senhor presidente, com uma dúvida em relação à modificação que está sendo proposta no artigo 3º, vinculando 30% dos recursos arrecadados pelo Estado com a aplicação de multas ambientais para o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. A dúvida que eu tive, senhor presidente, eu acho que a gente pode conferir isso buscando a legislação, é se esses recursos já não estão vinculados a outras finalidades. Ou seja, se eles hoje estiverem destinados ao Tesouro, é pertinente a vinculação ao Fidro e caberia às comissões de mérito analisar se é do interesse ou não do Estado de Minas Gerais. Mas, se eles já estiverem por outras leis, os recursos das multas ambientais vinculados a outras finalidades, talvez fosse necessário a gente dizer quais delas que vão ser desvinculadas para que se possa vincular os 30% ao Fidro e isso seria necessário a gente fazer, talvez aqui ainda na comissão. Então, senhor presidente, só essa dúvida, se a gente puder mergulhar e detalhar esse ponto antes de proceder à votação do parecer, eu ficaria bastante agradecido. Perfeitamente. O consulto ilustre autor do projeto está em condições de responder os questionamentos propostos pelo deputado do Guilherme. Caso de qualquer coisa, a gente também manifesta esclarecimento necessário. Em princípio, senhor presidente, pelo que foi averiguado, está em fundo único, em fundo do estado de formação e essa formação se dá-se à destinação de acordo com o gestor. Entretanto, nós estamos nessa programação de 30% a fim, efetivamente, de fazer um planejamento até para incentivar políticas de pagamento dessas multas que estão aplicadas ao estado de modo geral. Então, pela nossa pesquisa de forma geral, ela está dentro do fundo, mas esse fundo está desvinculado para a aplicação da própria destinação do gestor de modo geral. Obrigado. Obrigado. O grande problema é se a gente tiver vinculado 30% do fio, 20% para não ser o que, 40% para não ser ondas, porque se está no tesouro, a gente consegue precisar de 70% para a vinculação. Mas se a gente já tiver mais do que 70% já vinculado, a gente tem que dizer pelo menos de onde que a gente vai vinculando. Ou seja, eu estou tirando de onde para o 30%. Se for no tesouro, está ok, está vinculado. Mas se já tiver outras vinculações, vinculações... ... ... ... não suspenso os trabalhos por cinco minutos. ... ... pesquisa sobre a atual vinculação dos recursos provenientes das multas ambientais do Estado, a gente constatou que é basicamente impossível no momento exíguo dessa reunião a gente identificar cada possível multa que o Estado pode aplicar, e são muitas, e a gente verificar se cada uma delas já está com a vinculação existente, e o que vai além, a gente verificar o montante arrecadado com cada uma delas para verificar se a parte eventualmente desvinculada totaliza ou não totaliza 30% do montante geral das multas ambientais aplicadas pelo Estado. É uma análise que exige mergulhar dentro dos detalhes da execução orçamentária do Estado e da arrecadação financeira do Estado. É uma análise que eu adoraria que a gente já tivesse condições de fazê-la, mas entendo que pode ser mais adequada e pertinente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela qual o projeto ainda passará, mas que fique à ressalva. É fundamental que isso seja esclarecido. porque não podemos carimbar uma determinada verba que eventualmente já esteja carimbada para outra finalidade, sem especificar qual dos vários carimbos vai prevalecer e em qual percentual e de qual órgão vai ser desprovido de seus atuais recursos para o atendimento dessa política ora proposta. Entendo que isso pode ser pesquisado, mergulhado e detalhado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pelo que deixo de lado essa objeção no presente momento e, em relação aos demais termos do parecer apresentado, não me resta dúvida quanto à sua constitucionalidade e à sua correção. Perfeitamente. Continua em discussão, encerra-se a discussão. Ah, perfeitamente. A deputada Ana Paula Sequeira manifesta o interesse em discutir o projeto. com a palavra a Vossa Excelência. Presidente, obrigada. Quero parabenizar o senhor, presidente Dalmo, nessa comissão, pelo brilhante parecer apresentado, um parecer técnico que corresponde fidedignamente à nossa análise da CCJ e quero aqui fazer os meus cumprimentos ao meu colega deputado Zé Reis, esse sertanejo que tanto defende o seu povo, que tanto defende as questões regionais e quero dizer que, na verdade, esse projeto, ele traz uma inovação na norma jurídica, acrescentando um modo de fazer que eu tanto acredito que é o modo da sustentabilidade que busca esse equilíbrio nas nossas relações com a natureza, mas focando também na questão do desenvolvimento. E aí, Zé Reis, eu não podia deixar de destacar aqui esse compromisso que nós temos para com as nossas pessoas, para com o desenvolvimento local, social, regional, mas também com o compromisso com o meio ambiente, com o compromisso ambiental. E é por considerar esse conceito da sustentabilidade tão importante que eu queria fazer esse meu comentário aqui do parecer dizendo que esta é a maneira que nós devemos agir com o nosso meio ambiente, buscando soluções que sejam de cuidado, de zelo, de preservação, mas dando também as condições necessárias para que sejam feitos investimentos e que sejam também buscadas soluções para fortalecer o nosso desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento social e o nosso desenvolvimento econômico. E nesse projeto eu consegui ver todos esses aspectos sendo considerados. E o parecer, lido aqui pelo Dalmo, também traz todos esses aspectos conservados. Então, quero parabenizar ambos, autor e relator, por esse projeto e já antecipo que a minha votação será favorável. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vossa excelência. Assim sendo, encerra-se a discussão, vamos colocar em votação o parecer. Consulto a deputada Celise como vota. Eu voto sim, presidente. Muito obrigado. O deputado Bruno Engel, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Muito bem. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Então, está aprovado o parecer e também o projeto. Vamos agora ao projeto 1315 de autoria do deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o município de Ubar, o imóvel que especifica relatora deputado Celise da Viola. Consulte-se vossa excelência está em condições a proferir o seu parecer. Vai ser necessário apresentar um requerimento, presidente? Perfeitamente. Com a palavra, vossa excelência. Solicitando como é doação de imóvel, a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, indique-se a algum óbice a transferência do domínio pleiteada, esclareça a razão pela qual a doação do bem ao município autorizada por esta Assembleia nos termos da Lei 23.218, de 28 de dezembro de 2019, não foi efetuada, considerando o fato de o governador tê-la sancionada. A Advocacia-Geral do Estado, a fim de que certifique se há alguma orientação interna a embasar a decisão administrativa de não encaminhar a doação do imóvel, tendo em vista o fato de que a questão referente ao cabimento da doação e da reversão ter sido exaustivamente apreciada por esta Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise do Projeto de Lei 3.824, de 2016, ao autor para que apresente certidão atualizada do registro do imóvel objeto da proposição. É o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados e deputadas, tem que ser nominal? Nominal. Então vamos colocar em votação o requerimento como voto o deputado Bruno Engel. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Zé Reis. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputada Celise. Voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro. Sim. Aprovado o requerimento proposto pela senhora relatora. Seguindo o projeto 1360 da deputada Andréia de Jesus. Institui a política estadual de reparação às vítimas de violência de Minas Gerais. Relatora e deputada Ana Paula Sequeira. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, a pedido da autora, eu vou adiar a nossa discussão, precisar de um tempo maior para apresentar o relatório. Perfeitamente. Concedo prazo regimental à Vossa Excelência. Vamos agora ao projeto 1384 de autoria do vice-presidente dessa comissão, deputado Zé Reis, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de folia de Reis do Alto Belo do município de Bocaiúva. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte de autoria do deputado Zé Reis, vice-presidente desta comissão, a proposição em Pigo reconhece o relevante interesse cultural do Estado a festa de folia de Reis Alto Belo no município de Bocaiúva. Nos termos da justificativa apresentada pelo autor a festa de folia de Reis do Alto Belo realizada no distrito de São José do Alto Belo no município de Bocaiúva é considerada uma das festas mais tradicionais do país. Ela se destaca pela diversidade cultural exposta durante os festejos realizados anualmente. A proposição e análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como relevante interesse estadual do Estado a festa de folia de Reis de Alto Belo realizada anualmente no mês de janeiro no distrito de São José do Alto Belo no município de Bocaiúva não havendo portanto óbice jurídico a sua tramitação. De modo a redação do artigo segundo a proposição merece reparo porque estabelece um modo específico de proteção do bem cultural. Por esse motivo apresentamos na conclusão desse parecer uma emenda com finalidade de aperfeiçoar o seu conteúdo assim sendo somos pelo parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1.384 apresentando a emenda número 1 que passo a redigir. Artigo segundo o bem cultural que se trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamento registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme determina a legislação aplicável. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação o parecer. Consulta a deputada Celise como vota. Eu voto sim com o parecer, presidente. Deputado Bruno Engel como vota. Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Eu voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro. Voto sim. Aprovado o parecer. Sim, sendo aprovado o projeto de lei do deputado Zé Reis. Prosseguindo, temos o projeto 1997 de autoria do deputado coronel Henrique. altera a lei 10.021 de 6 de dezembro de 89 para incluir a possibilidade de advertência ao produtor que não apresentar comprovação de vacinação contra a febre efetosa. Relator, deputado Zé Reis. Consulto-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado coronel Henrique, o projeto em epígrife altera a lei nº 10.021 de 6 de dezembro de 89 para incluir a possibilidade de advertência ao produtor que não realizar a comprovação de vacinação contra a febre afetosa, a brucellose e a raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. Cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos seus aspectos da juridicidade, consonalidade e legalidade. A proposição em exame pretende em síntese modificar a lei 10.021 de 6 de dezembro de 1989 para incluir a conversão da penalidade de multa em advertência na hipótese do criador não realizar junto ao órgão estadual competente a comprovação da vacina do seu rebanho contra a febre afetosa, brucellose e raiva no prazo definido em lei. A referida lei dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre afetosa, a brucellose e a raiva dos herbívoros e das outras providências, tendo em vista tendo sido alterada recentemente pela lei 23.639 de 15 de maio de 2020. Esta lei alterou os artigos 5º e 7º da lei 10.021 de 89 para adequar a legislação estadual perente à legislação federal, principalmente em relação a uma instrução normativa número 11 de 18 de janeiro de 2018 que regulamentou a nova dose dessa vacina. Além disso, foi estabelecida a possibilidade de conversão da pena de multa em advertência na hipótese de o criador não vacinar o rebanho, desde que ele não seja reincidente da infração. Nos termos do artigo 5º da lei 10.021 de 1989, constitui a obrigação dos criadores, dos transportadores e daqueles que possuem irem ou tiverem em seu poder animais sujeitos à febre afetosa, à brucellosa e à raiva dos herbívoros, efetuar a imunização dos animais com vacina que atendam os critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Artigo 5º Inciso 1. Caberá também a comprovação da vacinação no prazo de até 10 dias após a data marcada pelo órgão competente para sua efetivação. Artigo 5º Inciso 8º. Ocorre que, na forma da redação aprovada na Lei 23.639 de 2020, somente os produtores que deixarem de vacinar contra a febre afetosa poderão se beneficiar da conversão da penalidade de multa para advertência quando forem primários. Já o produtor que não realizar a comprovação da vacinação no prazo de até 10 dias após a data estipulada pelo IMA não dispõe do mesmo tratamento. No que toca a deflagração do processo legislativo, não vislumbro o óbice à iniciativa parlamentar em espécie. Quanto aos aspectos jurídicos e funcionais, observamos que o projeto de lei cuida da matéria que envolve questões relacionadas à saúde, produção e consumo, incluindo-se, portanto, entre aqueles de competência legislativa concorrente e de competência administrativa comum nos termos do artigo 23, 2 e 8 e o artigo 24, incisos 12. Na Constituição, da Constituição Federal, nesse contexto, o Estado dos Membros estão autorizados a leislar sobre o tema, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, além das competências dispostas na Constituição da República, do Estado, da República, o Estado, por sua força, por força do dispositivo dos artigos 11, inciso 8 e artigos 247 da Constituição Estadual, possui competência para implantar a política estadual de fomento à produção agropecuária e desenvolvimento rural. Passe o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1.997 de 2020. Senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência, vamos colocar em discussão o parecer e encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Como vota o deputado Celise da Viola? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Engel? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. O deputado Dalmo Ribeiro vota sim também. Então, diante do exposto, está aprovado o parecer. Seguindo agora, temos o projeto 2.132 do deputado Mauro Tramonte. Altera a lei 2.922 de 19 de outubro que ele dispõe sobre as políticas florestal e de proteção de biodiversidade do Estado. Sou relator da matéria e estou apto para emitir o parecer. O projeto de lei 2.132 pretende alterar a lei 2.922 de 16 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestal e proteção de biodiversidade do Estado e da outras providências para prever a sanção de participação em atividade pedagógica de combate a incêndio florestal a ser aplicado aquele que infringir dolosamente os comandos da lei 2.922 de 2013 reconhecer com maior gravidade das infrações as normas quando praticadas de modo doloso aumentarem até 100 vezes o valor da multa a ser aplicada em caso de ocorrência de incêndio ambiental provocado de modo doloso sem prejuízo da aplicação da sanção de participação compulsória em atividade pedagógica para fins de combate a incêndio florestal desde logo é de se assinalar que a proposição versa sobre o tema de proteção de meio ambiente e de responsabilização por danos a ele causados ambas matérias de competência deslativa concorrente ortogada à união nos estados e municípios nos termos do disposto do artigo 24 6º 8º da Constituição Federal logo não vislumbramos vício de natureza material na proposição em análise desta forma assim sendo não vislumbramos impedimento de ordem constitucional que impeça a proposição a ser apreciada pelo plenário desta casa entretanto entendemos que o dispositivo da proposição que aumenta até 100 vezes o valor da multa a ser aplicada ao infrator quer provocar dolosamente incêndio florestal desborda no município no princípio de proporcionalidade isto porque o valor das multas pecuniárias atualmente previstas na lei 20.922 de 2013 pode atingir acima cifra acima de 50 milhões de reais tendo em conta a natureza das consequências da infração e extensão do dano causado além disto entendemos que a reparação in natura decorrente de sanção administrativa que imponha a obrigação do infrator promover o reflorestamento da área destruída a ser aplicada comitantemente com multa pecuniária em caso de incêndio florestal doloso é a mais apta a resguardar o direito coletivo no meio ambiente saudável e preservado para gerações presentes e futuras dando concretude do disposto do artigo 255 da Constituição Federal por isso ela deve receber preferência ao aumento da multa pecuniária aplicável no caso de destruição no meio ambiente do Estado assim para melhor adequar a redação de seus comandos a técnica legislativa e a promover as alterações descritas apresentamos ao final o parecer do substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido projeto 2.132 conforme apresentado este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer 125 como vota deputada selis la viola eu voto sim presidente como voto deputado bruno engel voto sim senhor presidente como voto deputado zé reis voto sim senhor presidente deputado charles santos voto sim senhor presidente deputado guilherme eu voto sim seu presidente deputado Ana Paula. Vota sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, vota sim. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto de lei 1042, deputado Coronel Henrique, doutor Paulo, dispõe sobre a proteção integral dos direitos do estudante atleta. Relator, deputado Bruno Enger, consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, senhor presidente. A palavra vossa excelência. De autoria dos deputados Coronel Henrique e doutor Paulo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. O projeto de lei, em síntese, define o conceito de estudante atleta, assegura aquele que esteja participando de competições oficiais a dispensa das aulas e a realização de provas em data ou horário alternativo. Define os meios e procedimentos para que seja exercido tal direito e, por fim, estabelece que as competições serão agendadas em datas compatíveis com o calendário escolar. Os autores, em sua justificativa, registram que a Lei Federal, 9.615, de 1998, conhecida como a Lei Pelé, prevê que os sistemas de ensino definirão normas específicas para a verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. A Lei Pelé, portanto, dispõe apenas sobre os estudantes que integrem representação desportiva nacional. Por isso, os autores, com propriedade, apontam que a ausência de uma norma no Estado para regular essa participação de estudante atleta em competições esportivas vem gerando muita insegurança entre os pais responsáveis e os estudantes atletas do Estado, que não têm a garantia da reposição de provas e avaliações quando precisam se azentar da escola para participarem de competições esportivas oficiais. Com relação à análise de competência do Estado, observamos que o tema desporto consta no inciso 9º do artigo 24 da Constituição da República como competência legislativa concorrente. Nessa sistemática, cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. Quanto à iniciativa legislativa, não há reserva de competência no artigo 66 da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar a proposição sobre a matéria nesta Assembleia. deve ser considerado, por outro lado, que a Lei 9.394, de 1996, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, assim dispõe sobre a frequência mínima dos estudantes. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. O controle de frequência fica a cargo da escola conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Verifica-se, nesse ponto, a intangibilidade de regras de frequência tornaria a prática esportiva em alto desempenho inviável para muitos atletas em idade escolar e esvaziaria o reconhecimento do Estado ao desporto enquanto direito. Por essa razão, deve o legislador compatibilizar o direito à educação com o direito à prática desportiva. Dessa forma, verifica-se que o projeto de lei merece ser aperfeiçoado para dispor de forma expressa sobre a compatibilização da frequência escolar com a participação dos estudantes em eventos esportivos oficiais. Da mesma maneira, observa-se que, no artigo 4º do projeto de lei, em exame, consta comando dirigido aos municípios e entidades privadas, o que não é viável por intermédio deste tipo de legislação. Além disso, entendemos ser necessário alterar a redação do artigo 5º do projeto para prever prazo mais razoável para que os pais ou responsáveis pelo estudante atleta informem o estabelecimento de ensino sobre as datas de competições esportivas. Por tais motivos, encaminhamos, na conclusão deste parecer, três propostas de emenda. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1042-2019 com as emendas nº 1, 2 e 3 a seguir apresentadas. Emenda nº 1. Fica acrescentado ao artigo 2º o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 1º, deve ser assegurado o acesso aos conteúdos e o cumprimento da carga horária prevista em lei federal mediante reposição de aulas na modalidade presencial ou à distância. Emenda nº 2. Suprima-se o artigo 4º. Emenda nº 3. Desse ao artigo 5º a seguinte redação. Artigo 5º. Os pais ou responsáveis informarão ao estabelecimento de ensino com antecedência mínima de 30 dias a data da participação do estudante atleta em competição esportiva oficial da modalidade por ele praticada. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Para discutir o parecer, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Obrigado também ao deputado Bruno por várias das adições já feitas ao projeto. Algumas delas eu iria acabar sugerindo também. Só uma ressalva, deputado, na parte que garante a reposição das aulas aos estudantes atletas. o projeto original previa a dispensa da falta, está sendo proposta a modificação para garantir a eles a reposição. Foi esse o teor da primeira emenda, se não estou equivocado. Sim, primeira emenda. Acrescenta o parágrafo único do artigo 2º. Excelente. Como os ditames da norma se aplicam também à rede privada de ensino e a reposição de aulas gera uma despesa adicional, a sugestão que faria, até para a gente respeitar os contratos, respeitar a livre iniciativa, seria que essa reposição de aulas ela fosse com a possibilidade de cobrança dos correspondentes custos. Ou seja, o estudante opta por entre frequentar a aula ou participar da competição esportiva. Ele opta pela competição esportiva, tudo bem, esporte é parte muito importante para a formação do caráter e também, muitas vezes, para uma carreira que a pessoa possa vir a ter no futuro, mas essa escolha dele não pode gerar um ônus para o estabelecimento de ensino que não participou dessa decisão, ficando ele responsabilizado por disponibilizar um professor em horário alternativo, estrutura física em horário alternativo ou conteúdo online para esse estudante. Então, a sugestão que faço é que no texto da emenda, se for possível, aperfeiçoá-lo, que a gente faça a ressalva de que é autorizada a cobrança dos respectivos custos. Deputado Guilherme, a emenda não especifica que a reposição de aulas é de maneira gratuita, mas eu estou disposto a atender a sugestão de vossa excelência e colocar isso nos textos, ficando facultada, se atender o senhor, ficando facultada a instituição de ensino a cobrança adicional dessas aulas de reposição. Obrigado. Se puder fazer isso rapidamente. Eu vou alterar o parecer e alterar a emenda número um. e dar tempo para a gente fazer isso agora, para não atrasar o projeto. Desprender por um minuto. Também, a escola vai querer terminar a escola, mas a gente está perto e a parte da escola. Ah, direito? Presidente, o senhor pode suspender para entendimentos? Parar a vossa excelência. Está suspendo, está suspendo. A emenda número um, que passa a ser regida da seguinte maneira. Fica acrescentado ao artigo segundo o seguinte parágrafo único. Na hipótese do inciso primeiro, deve ser assegurado o acesso aos conteúdos e o cumprimento da carga horária prevista em lei federal, mediante reposições de aulas na modalidade presencial ou à distância, ficando facultado às instituições de ensino privado a cobrança dessas aulas de reposição. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Somente agradecer ao deputado Bruno Engler pela compreensão e pela gentileza da inclusão, da sugestão em seu parecer. Muito obrigado. Muito bem. Continua em discussão, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação a deputada Celise da Viola como vota. Eu voto com o parecer, presidente. Muito bem. Deputado Bruno Engel como vota. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis como vota. De acordo com o parecer, senhor presidente. Deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula como vota. Voto sim, presidente. Sim, sendo aprovado o parecer. Passaríamos agora apreciação e votação proposições de dispensa e apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento da deputada Celise da Viola. Requerendo que seja apreciado em primeiro, segundo e terceiro lugar os projetos 21, 40, 15, 84, 16, 48. Vamos colocar em votação o requerimento como vota deputada Celise da Viola. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Enger. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Dalmo Ribeiro vota sim. Projeto de lei 21,40 do deputado Bosco, declara de utilidade pública a associação dos doadores de sangue de Araxá no município de Araxá. Sou relator da matéria. Estou baixando o parecer o projeto em diligência para que seja cumprido as exigências estabelecidas quanto atestado e funcionamento do referido da referida associação. Coloco em votação o requerimento proposto por esse relator deputado Silício da Viola como vota. Voto sim, presidente. Deputado Bruno Engel como vota. Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Deputado Charles. Voto sim, senhor presidente. Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Voto. Aprovada diligência. Teremos o projeto 1584. Deputado Gustavo Mitre. Decada de utilidade por associação Coração Misericordioso no município de Itaúna. Relator deputado Charles Santos. Consulto se vossa excelência está habilitada a mentir o parecer. Apresento o requerimento, senhor presidente. Requerimento com vossa excelência. Senhor presidente, estou baixando indiligência para que o projeto seja a proposição seja encaminhada ao autor a fim de que solicite ao presidente da entidade a supressão em seu estatuto constitutivo de todos os dispositivos de teor religioso, notadamente. primeiro as expressões abre aspas espiritual e católico e missionárias pastorais catequéticos fecha aspas no parágrafo segundo artigo primeiro e dois o artigo quarenta e nove uma vez que o inciso primeiro do artigo dezenove da constituição da república veda aliança entre o estado e entidades de natureza religiosa e o título de utilidade pública consiste em uma aliança entre o poder público e entidades privadas para o desenvolvimento de atividades de interesse público esclarece ainda que essas alterações devem ser registradas em cartório este é o requerimento senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto vossa excelência como voto o deputado Silício Laviola eu voto sim presidente como voto o deputado Bruno Engel voto sim senhor presidente como voto o deputado Zé Reis de acordo presidente como voto o deputado Charles Santos voto sim senhor presidente como voto o deputado Guilherme voto sim presidente deputado Ana Paula como vota voto sim deputado Dalmo Ribeiro também vota sim vamos continuar agora ao projeto 1648 deputado Tadeu Martins Leite declara de utilidade pública o centro comunitário no município de Urucaia deputado Charles Santos com a palavra também estou apresentando requerimento senhor presidente requerimento proposto por vossa excelência senhor presidente também baixando aqui em dirigência de acordo com o regimento interno para que a proposição seja encaminhada novamente ao autor para que solicite ao presidente da entidade nos seguintes termos a a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente sem qualquer exceção a remuneração dos dirigentes da instituição em decorrência do que estabelece o inciso 3 do artigo 1º da lei 12972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública b comprovação da personalidade jurídica da entidade o que se dá mediante apresentação de certidão carimbo ou timbre notarial em que conste as informações relativas ao assento registral da associação perante o competente cartório de registro de pessoas jurídicas esclarecemos que a alteração mencionada deve ser registrada em cartório este é o requerimento muito obrigado vossa excelência como voto o requerimento proposto pelo relator deputado selis la viola voto sim presidente deputado bruno engre como vota voto sim senhor presidente deputado zé reis sim presidente deputado charles voto sim senhor presidente deputado guilherme voto sim presidente deputada nana paula voto sim presidente talmo ribeiro aprovado o requerimento proposto pelo senhor relator teremos agora o projeto 5.384 deputado joão leite da denominação trecho do rodoviário da rodovia mg260 compreendendo no município de itapersirica relator deputado bruno engre consulta se vossa excelência está em condições de mentir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 5.384 2018 tem por escopo da denominação de teodoro alves lamunier ao trecho rodoviário da mg260 compreendido entre o entroncamento da br. 494 e o município de itapersirica a regra básica para delimitar a competência dos estados está consagrada no artigo primeiro no parágrafo primeiro do artigo 25 da carta magna que lhe faculta tratar de matérias que não se enquadram no campo privativo dos demais entes federativos é importante esclarecer que a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio de iniciativa reservada à mesma Assembleia e aos estuários do Poder Executivo Judiciário do Tribunal de Contas ou do Ministério Público sendo adequada a apresentação de proposição por membros desse Parlamento no entanto a denominação dos próprios públicos deve observar a lei 3.408 de 99 que além de atribuir ao Legislativo competência de discurso sobre a matéria determina que a escolha recairá em nome de pessoas falecidas que haja prestado relevante serviço à coletividade em eventos de valor histórico efeméride acidente geográfico ou outras referências a tradições históricas e culturais do Estado em vista do exposto concluindo sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.384 de 2018 na forma do substituto número 1 redigido a seguir da denominação ao trecho rodoviário que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica denominado Teodoro Alves Laboniero trecho da rodovia MG 260 compreendido entre o trocamento da BR-494 e o município de Itapecerica artigo 2º essa lei entre em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer e encerre essa discussão agora em votação como vota deputado Celis da Viola eu voto sim presidente como vota deputado Bruno Engel voto sim senhor presidente deputado Zé Reis sim presidente deputado Charles voto sim senhor presidente deputado Guilherme voto sim deputado Ana Paula voto sim presidente deputado Dalma Ribeiro Silva sim passamos agora aprovado o parecer passamos agora o projeto 1337 deputado Antônio Carlos Arantes declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário Boca da Marta município de Arcas Arcos relator deputado Bruno Engel consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência a proposição epígrafe visa declarar utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário de Boca da Marta conselho do município de Arcos os requisitos para que associações e fundações construídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados no artigo 1º da lei 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instituiu o processo constata-se o inteiro atendimento das exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1337 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência em discussão agora em votação como vota deputado Siris da Viola voto sim presidente com o voto deputado Bruno Engel voto sim senhor presidente com o voto deputado Zé Reis sim presidente com o voto deputado Guilherme voto sim presidente com o voto deputado Ana Paula voto sim presidente com o voto do Dalmo sim também passamos 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 agora o projeto 1350 deputado Beatriz Cerqueira da denominação escola estadual de ensino médio localizado no município de Betim relatora deputado Silvio da Viola passamos a palavra vossa excelência para emitir o parecer ou requerimento vai ser necessária a emissão de um requerimento presidente para que seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a denominação pretendida informe-se a referida unidade escolar já possui nome oficial e comunique se existe no município de Betim outro próprio estadual com o mesmo nome que se pretende dar ao referido educandário é o nosso requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pela relatora como voto deputado Bruno Enger voto sim senhor presidente deputado Zé Reis sim presidente deputado Guilherme sim presidente deputado Ana Paula sim presidente deputado Celise sim presidente deputado Dalmo Ribeiro também sim aprovada a diligência proposta temos agora o projeto de lei deputado Betão decara de projeto 1369 decara de utilidade pública instituto padre Antônio Ferreira Martins no município de Matias Barbosa relatora deputada Ana Paula Siqueira com a palavra vossa excelência para emitir o parecer ou apresentar requerimento vou apresentar o parecer presidente uma palavra vossa excelência projeto de lei de número 1369 de 2019 tem por finalidade declarar utilidade pública o instituto padre Antônio Ferreira Martins com sede do município de Matias Barbosa os requerimentos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciadas no artigo 1º da lei de 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que institui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição os artigos 39 e 47 parágrafo único determinam que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade que preenche os requisitos da lei federal número 30019 de 2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre as administrações públicas e as organizações da sociedade civil ou qualificado como organização da sociedade civil de interesse público ou CIP nos termos da lei federal número 9790 de 1999 e tenha preferencialmente o mesmo objetivo da associação extinta e o artigo 48 veda a remuneração dos seus dirigentes assim não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 redigida ao final deste parecer que dá nova redação ao artigo primeiro com vistas a identificar a entidade conforme o discurso no artigo primeiro do estatuto constitutivo conclusão pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de número 1369 de 2019 com a emenda número 1 a ser apresentada emenda número 1 dá-se ao artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica declarado de utilidade pública o instituto padre antônio ferreira martins centro de ação social e cidadania com centro no município com sede no município de matias barbosa muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação como vota deputado Silvio da Viola voto sim presidente deputado Bruno Enger voto sim senhor presidente deputado Zé Reis sim presidente deputado Guilherme sim presidente deputado Ana Paula sim presidente Dalmo Ribeiro sim aprovado o parecer solicito o ilustre deputado Zé Reis que dê continuidade aos trabalhos em decorrência de nossa ausência neste momento aqui nos trabalhos continuar os trabalhos peço licença a todos decorrência da minha necessidade participar de uma videoconferência para neste momento muito obrigado a todos deputado Zé Reis da continuidade agradeço a compreensão de todos projeto de lei número 1484 que declara de cidade pública a associação comunitária do bairro conquista a CBC com sede no município de governador Valadares de autoria do deputado João Leite cuja relatora é a deputada Celise Laviola consulto as senhoras relatoras Celise Laviola está em condições de emitir o seu parecer em condições presidente uma palavra a deputada Celise Laviola considerando que o projeto cumpre todos os requisitos previstos no artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 que estabelece os critérios para a declaração de utilidade pública nós concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 1484 2020 apresentando apenas a emenda número 1 para retificar o nome da entidade conforme disposto em seu estatuto constitutivo emenda número 1 desse é o artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica declarada de utilidade pública associação comunitária do bairro conquista a cbc concede no município de governador valadares é o nosso parecer presidente coloco coloco em discussão o parecer apresentado pela deputada Celise da Viola como não ouvi quem se manifestasse encerra essa discussão passaremos a votação nominal como vota o deputado Guilherme voto sim presidente como vota a deputada Ana Paula voto sim presidente como vota a deputada Celise da Viola voto sim presidente como vota a deputada Bruno Engle voto sim senhor presidente aprovado e o deputado José Reis também presidente nesse momento vota sim coloco em apreciação ao projeto de lei número 1492 que dá a denominação do trecho da rodovia que liga BR-262 ao município de Pirajuba de autoria do deputado Elir Grilo com a relatoria do deputado Bruno Engle consulto o senhor deputado Bruno Engle está em condições de emitir o seu parecer com a palavra o deputado Bruno Engle o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 1492 de 2020 de autoria do deputado delegado Elir Grilo que tem como finalidade da denominação ao trecho rodoviário que liga BR-262 ao município de Pirajuba requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo a fim de que se manifeste sobre denominação pretendida informe se o referido trecho rodoviário já possui nome oficial e comunique se existe no município de Pirajuba outro próprio estadual com o mesmo nome informamos que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica oriunda do Departamento de Edificações Estradas e Rodagens de Minas Gerais DRMG datada de 28 de fevereiro de 2020 em que essa entidade sugere alteração no texto da proposição para especificar o trecho a que se refere contudo além de manifestação ter vindo desacompanhada de explicação a respeito da mudança requerida verificando o site do DRMG percebe-se que o trecho correto a ser denominado é rodovia LMG 810 diferente do apontado pela autarquia dessa forma ainda não há resposta do Executivo Estadual acerca da denominação pretendida para o trecho rodoviário que se objetiva nomear por meio do projeto de lei em questão esse é o nosso requerimento coloco o requerimento em apreciação e votação nesse momento como vota o deputado a deputada Ana Paula Sequeira voto sim presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente como vota o deputado Bruno Engle sim senhor presidente na minha oportunidade também voto sim coloco em apreciação o projeto de lei número 1554 que declara de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores rurais de Santa Cruz e Jacaré com sede no município de Urucuia de autoria do deputado Tadeu Martins Leite na oportunidade também como relator passo aqui a fazer minhas ponderações do projeto de lei número 1554 2020 que tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores rurais de Santa Cruz e Jacaré com sede no município de Urucuia de autoria do deputado secretário dessa casa Tadeu Martins Leite os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo primeiro do projeto de lei número 12 1972 de 98 pelo exame constata-se a documentação que instruiu o processo atendendo todas as exigências mencionadas no referido dispositivo por assim aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1554 de 2020 na forma apresentada coloco em discussão o parecer ora apresentado encerro a discussão e passo a votação nominal do parecer apresentado ao projeto de lei número 1554 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite como vota a deputada Ana Paula Sequeira voto sim presidente como vota o deputado Bruno Engle voto sim senhor presidente como vota a deputada Celisa Laviola voto sim presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente na oportunidade também voto sim aprovado passo em apreciação o projeto de lei número 1563 que declara de utilidade pública a associação guaranesiana em defesa do folclore com sede no município de Guaranésia de autoria do deputado grande deputado Zé Guilherme na oportunidade como relator passo aqui a tecer os meus comentários de autoria do deputado Zé Guilherme o projeto de lei número 1563 de 2020 que tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação guaranesiana em defesa do folclore com sede no município de Guaranésia em exame a documentação que instrui o processo constata seu inteiro atendimento a todas as agências mencionadas no artigo primeiro e também da lei 12.972 de 98 desta forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1563 de 2020 na forma apresentada de autoria do grande deputado Zé Guilherme passo aqui a discussão ao projeto de lei 1563 quem queria se manifestar sinta-se à vontade não havendo passo aqui a votação nominal aos senhores deputados como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Celise Laviola voto sim presidente como vota o excelentíssimo senhor deputado Bruno Wengler voto sim senhor presidente como vota a deputada Ana Paula voto sim presidente aprovado por unanimidade coloco aqui em apreciação ao projeto de lei número 1598 que declara de utilidade pública as sete guardas de nossa senhora do Rosário com sede no município de Itaúna de autoria do deputado Gustavo Mitre e da relatoria do deputado Guilherme da Cunha consulto o deputado se está em condições de emitir seu parecer sou senhor presidente com a palavra perdão com a palavra deputado Guilherme parecer para turno único do projeto de lei número 1598 de 2020 de autoria do deputado Gustavo Mitre o projeto de lei em epígrafes a declarar de utilidade pública a entidade a sete guardas de nossa senhora do Rosário com sede no município de Itaúna pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no artigo primeiro da lei número 12 1972 de 98 razão pela qual concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1598 de 2020 coloco em discussão o projeto de lei número 1598 do relatório ora apresentada para o deputado Guilherme da Cunha os deputados que querem se manifestar não havendo nenhum inscrito passo a votação nominal como vota a deputada Ana Paula Sequeira um probleminha de conexão como vota o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente na oportunidade também voto sim como vota a deputada Ana Sequeira Ana Paula Sequeira voto sim presidente muito obrigado aprovado por unanimidade cumprindo as finalidades da reunião a presidência agradece a presença de todos os parlamentares e demais técnicos e assessores aqui presentes determina a lavratura da ata por gentileza só fazer um pela ordem aqui é jogo rapidíssimo eu juro pela ordem concedida ao nosso grande deputado Guilherme da Cunha me desculpe a interrupção mas eu gostaria de deixar registrado meus cumprimentos meus parabéns ao colega Bruno Engler que é candidato à prefeitura de Belo Horizonte a gente sabe como o período eleitoral é corrido mas ainda assim não descuida dos trabalhos nessa casa está presente a essa reunião inclusive na fase final onde normalmente os projetos são de mais baixa complexidade que cuidou de fazer pareceres de alta complexidade e bem elaborados para trazer a nossa apreciação e participou dos debates com muita efetividade na manhã de hoje parabéns pela seriedade como encara o trabalho nessa assembleia legislativa mesmo sendo candidato à prefeitura de Belo Horizonte obrigado Guilherme pela ordem maravilha concedo também pela ordem deputada Celise só para reforçar as palavras do deputado Guilherme e parabenizar o deputado Bruno Engler pela persistência com relação aos trabalhos nessa comissão em toda a casa inclusive nas reuniões de plenário com participação efetiva considerando a sua atividade parlamentar não abrindo mão dela mesmo durante a sua disputa parabéns deputado Bruno Engler isso que faz as pessoas admirarem e acompanharem as posturas políticas dos que aqui representam a população de mim obrigado Celise maravilha muito obrigado deputada Celise também na pessoa do deputado Dalmo presidente dessa casa quero aqui também na pessoa na minha própria pessoa seja deputado agradecer o deputado Bruno Engler e parabenizá-lo por essa dupla atividade de parlamentar de candidato afinal de contas é o processo democrático é a festa da vitória do processo democrático da vitória da democracia e isso é muito importante essa apreciação colocar o nome levar as ideias parabéns pela disponibilidade do seu tempo de estar aqui como candidato e estar aqui também como parlamentar dessa casa trazendo as palavras reiterando os demais parlamentares e trazendo as palavras também do nosso presidente Dalmo Ribeiro da alegria de estar aqui corpo a corpo olho a olho em conjunto obrigado então mais uma vez parabenizando a todos pela presença e a todos que nos assistem nesse momento que nos ouve pelas redes sociais determina a laboratura da ata encerrando os trabalhos e até a próxima reunião abraço a todos obrigado obrigado